Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte galera, estou trazendo aqui esse jogo que está bombando na internet, na internet meus amigos que se chama Prowl All Stars, é isso daí né, Prowl All Stars e vamos nós, vamos nós aqui, eu já joguei aqui um pouquinho, estou com nível 124 ali nos trofézinhos ali vamos pegar aqui, ó, toque aqui, vou tocar, vamos lá, opa, 30 moedinhas, ponto de poder Shelly quase 50, 50 eu posso pegar, ponto de poder do Primo, aí já posso, opa, atualização do El Primo Beleza, mas o Primo, o problema do Primo é o seguinte, você tem que jogar muito perto, mas é bom, ele é bom vamos lá, tem mais um aqui, moedas, mais moedinhas, 3 e só, Colt, 20, putz, 4 do Colt, cara da Nita, a Nita é boa, seguindo, eu estou jogando direto aqui, estou jogando direto com o Colt, estou gostando um dele mas eu queria dar um upgrade nele, ele é muito bom, mas não tem por enquanto como dar um upgrade posso dar um upgrade no El Primo? Posso dar, vamos dar um upgrade no El Primo? não, agora não, vamos esperar mais um pouquinho aqui, então vamos lá, vamos jogar aqui com o Colt, Colt não sou tão bom assim, vamos ver se eu consigo, vamos ver se a gente ganha essa aqui já morri, já morri, já morri, pincete cara, como assim cara, como esse cara morri? caraca, eu já morri de novo, não quero deixar o meu chegar, está pegando bazuca está pegando bazuca, maluco deixa eu reclamar um pouco, pera eu não tenho bazuca vou me garantir aqui o nosso pedacinho aqui, caceta, quase morrendo pô, vamos rir cara, a gente acertou com essa bazuca maldita a gente estava na frente cara, vai matar dois, nossa, aí ferrou caraca, que isso cara, esse cara tem toma deixa eu pegar aqui na mão tiro do cara, veio longe cara, toma ah, na hora que ia sair no especial cara na hora que ia sair no especial, nossa, ainda bem que não saiu, não gastou tomou o papo, tomou o papo deixa eu sair fora sai fora aqui não, ah, minhas gemas, pega minhas gemas, pega gemas isso aí galera, 10, vamos ganhar essa, vamos ganhar essa, vamos ganhar essa aqui ah, quase cara, não sei que a gente ia ganhar cara é uma travada aqui sim, pera aí, pera aí, vamos lá, de novo pô cara, é muito bom esse joguinho, pena que eu ia não ah, perdemos, caceta pô, melhor jogada que eu trago pra você, já perdi e derrota pô, jogamos bem pra caraca acho que eu acho acho que eu acho derrotado sim, vamos jogar mais uma, mais uma vamos trocar vamos sair, vamos recolher os pontos, vamos ver não tem upgrade de ninguém, vamos de novo vou comprar nada por enquanto não vamos aguardar, aguardar vamos lá aqui as vezes aqui pra mim sobe a musiquinha que eu tenho que segurar não sou muito bom nisso aqui não, pera aí vamos lá de novo o jogo que estou gravando aqui também não é muito já morri, já morri já morri já morri por que aparece Twitter Notification aeee CP geral mano pegue esse cara aqui tomou, tomou tomou tomou, deixa eu ficar aqui na minha deixa eu ficar aqui na minha vou ficar aqui na minha tomou 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 olha o cara que estou tentando me pegar aqui ó tomou tomou ursão tomou ursão garoto vou garantir meus cincão aqui deixa eles ir atrás agora ali tomou ursão, ursão tomou tomou ursão estou me protegendo aqui a gente tem 8 galera vamos pegar lá o 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 cara pegou, volta, 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 cara, volta, a gente segura, volta, a gente segura, volta, volta, aí, vamos ganhar, vamos ganhar, aí, ganhamos, putz, vai, vamos ganhar, aê, vitória, uhuu, show de bola, muito bom, yeee, aí, esse time foi bom, gostei, vamos jogar de novo, putz, falta só umzinho, mais uma vitória, para poder jogar de novo, vamos jogar mais umzinho aqui, e tentar chegar a 60 troféus, tem que chegar a 60, tem que chegar a 60, vamos lá, vamos lá, tem que chegar a 60, aqui tem que ser meio lol, você vai, volta, pô, putz, o cara me explodiu, foi esse urso maldito que me explodiu, agora sim, tô com 6, 7, galera segura aí na contação, galera na contação segura aí, Segura aí, segura aí na contação, segura, segura, 8, tá quase, Segura aí, segura aí, segura aí na contação, Aí, poxa, segura com atenção aí, galera Sete Meu Deus, segura, não Ah, o cara pegou Meu Deus, não Puts, viu, tava indo bem Eu tava segurando, eu tava com sete Mas tem que pegar o cara que tá com nove Puts, eu perdi mais uma Caraca, dificuldade Mais uma, eu perdi mais um troféu Faltam só três, pô, coach Só três, coach, vamo lá Eu vou sair Mas eu tenho uns pontinhos aqui, ó Quarenta e seis, dá pra pegar mais alguma coisa Vou pegar umas moedinhas aqui, ó Quinze moedinhas, pontos de poder da Shelly Faltam só um É o primo, ponto de poder Ah, não quero dar uplink Opa, três gemas Muito bom, mas três gemas O que eu tenho aqui nos brawlers? Ah, posso melhorar Não, agora não Não, vamo continuar com esse cara aqui Vamo continuar com o coach aqui O coach é bom, vamo continuar Vamo continuar Pera, vamo que vamo Opa, Leon, que esse cara é bom Em geral ele é bom Puxa, ele tá tirando já Toma Toma, já dei Já dei Toma, ursinho Toma, ursinho Ai, me detonou, cara Leoncastle, vai Leoncastle Deixa não Ah, perdemos todos os nossos Mentira Seis Toma Sai daí, cara Com sete, sai daí, cara Vamo ganhar essa Vai comer aqui O cara aqui Putz, vim, me explodiu Ah, o cara perdeu Todas as sete gemas Ah, o cara perdeu Eu sou minha mãe Watch out Here I come This is too easy Watch out Here I come Show de bola Subimos aqui alguns partidos Vamos ver se tá por aqui Foram quatro partidas E duas vitórias Duas derrotas Estou melhorando nesse dia aqui Deixa seu like, se inscreve no canal Seguem no Twitter, Facebook E ainda mais redes sociais Vamo continuar aqui com Brawl Stars Valeu, abraço, fui Bye Obrigado.